Museu de Cádia Detalhe, museu de história natural A entrada é gratuita, não se paga nada Nela é isso Capital do país de Gales População de 335 mil habitantes Uau, vocês ali estão de casa? Olha, agora é pouco Pena que o museu está em obras, a gente dá para entrar lá para visitar Mas não dá para mostrar a fachada dele A beleza dele, que é muito lindo É lindo, a cidade é muito bonito Recomendamos Tem obras aqui, vamos fazer pelo jeito um chafariz também Aqui em 2015 quando a gente veio passear era um gramado, lembra que as pessoas ficavam aqui? A praça, muito bonita Tomando do sol Sobe o tempo Fazendo piquenique Pelo jeito vai ter chafariz até o verão vai estar pronto Com certeza a gente mostra no verão quando estiver pronto Ali é o fundo, já dá para você ver o castelo E mais ao fundo lá o estádio A gente vai até lá depois A gente vai até lá depois A gente vai trazer isso A gente vai trazer pra lá depois E aí E agora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí o centro da cidade de Cardano Castelo ao fundo Estádio lá também No Cardiff Blues Rugby Esse estádio tinha capacidade para 65 mil pessoas, mas devido a questão de segurança foi reduzido para 53 mil pessoas Ele é gigante, ele é do lado do rio também, a gente vai mostrar o outro lado depois Muito lindo ele Ele é gigante Com certeza o vídeo não demonstra o tamanho dele Ele é muito maior Passa perto do estádio Um pouquinho frio, olha o gelo aí Fazer um lugar de volta que você compreu Fazendo arte, né? Ele é gigante 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL